Música Então galera Olha nós aí de novo Canal Grandestino De boca cheia Também no porto de San Giovanni Esse que é o porto que Leva lá pro outro lado de lá né Da Sicília Tá os caminhões esperando aí pra embarcar Acho que o navio chegou agora E eu tô falando que a boca cheia né Mas é rapidão Porque aquela montanha que vocês estão vendo lá no fundo Do lado de lá já é a ilha né Então assim É bem rápido Fiz o vídeo até chegando aqui embaixo Aqui Ah tava lendo na internet lá Que o Realmente o Aquele A famosa estrada lá que Tinha Eles começaram a fazer as obras dela No ano de 1930 Depois 1960 Eles Começaram a dar continuidade né E foram acabar agora em 2016 né Olha só o tanto de anos que passou Pra fazer aquela estrada lá A maioria da carga que vem de baixo aí é Dessa ilha aqui É agrume né Tipo fruta, laranja Esses negócios assim Aí vai tudo pro norte da Itália né A maioria vai tudo pro norte Esse caminhão aí Olha lá A maioria deles vai tudo pro norte Bom Vamos lá pregar lá no parabéns de novo né Pra filmar aí a A estrada pra vocês Continuar a nossa A nossa viagem aí pelo sul da Itália né Vamos ver Se tiver curtindo já sabe Já vai deixando aqui like Pra fortalecer a amizade Vamos pregar ali no parabrisas Pra voltar pra lá Ok ok Grazie Grazie Ajeita a câmera Não era pra entrar Mas vamos entrar Se eu capito Mas não te faz entrar Uma maquinina como essa aqui Dai Pode entrar Anche um canotinho Dentro Não te andava bem No guardo Vai que fome E vai acompanhar Se não perdeu lá Nada Conhece A destra Adessa de quase Quando a gente comprou os bilhetes, ele tinha falado que não era pra entrar, né? Não ia dar pra entrar, porque ia sair só com o caminhão, né? Aí ele olhou lá, falou, viu o tamanho do carro, falou assim que era pequenininha, né? Falou assim, ó, coloca, talvez cabe vocês lá, né? Não sei se dá pra fazer uma comparação com o porto de Dover, ou de Calé. É mais ou menos igual. Que é? É aquele canoto, lì? Fata? Morgana. Fata Morgana. O biglietto desse, come c'è da farvi vedere all'ultimo. Vai, vai, topo. Ah,とか, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah. 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 Aqui ele disse Aqui ele disse de passar O outro? O outro? Parece a polícia Aqui ele disse Vedei o que faz de mané fora Travada! Uniamo! Basta, braço! Vai sugi Onde temos gente ou estamos lá? Boa A machado enfilou na truqueza aqui dentro Olha lá Aí outra chegando aí, ó A parte da frente abrindo, olha que legal Outra pequenininha saindo Essa aí é que ela vai só de passageiro, né? Ela é rapidão Olha que top Praticamente é só esse pedacinho ir pro lado de lá, ó É dois tempos E a nossa tá aí embaixo aí, lotada de carro É de caminhão, né? A maioria foi tudo caminhão aí pra dentro Velho, não obstante esse é um corte, João, que é colorido, ó Pronto, a nossa tá saindo Canal clandestino de gênio, velho É carro, é caminhão, é barco A outra já tá quase chegando lá de lá já O mar aqui tem um azul bonito pra caramba Aqui dentro aqui tem tipo uma salinha de espera Banheiro O povo nem vem aqui porque é tão rápido a... 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 pra passar pro lado de lá que não... Do lado de cá, vamos lá, vilão O vento tá forte pra caramba, né? Tá ventando pra caralho Isso aqui é outra guerra também entre governo, máfia e o caramba, né? Pra fazer um ponte, bem naquela... uma ponte naquela pontinha ali, né? E dá pra fazer, né? Só que... aí tem um jogo de interesse violento aqui que não deixa fazer, né? Outro barquinho ali, ó... beleiro, né? E é rapidão Pra passar Tá aí, quem olhar na... na... no mapa da... da Itália, tipo, essa parte aqui é aquela... A ponta da bota, né? Essa ilha na frente aí As praias aqui, o mar daqui é muito bonito, galera, mas muito bonito E lá na frente, rapaziada, acho que daqui não vai dar pra ver direito Tem um vulcão, né? A gente tá ventando muito aí Tem um vulcão, né? O Etna E essa ilha aí, né? Cecília, né? É aí que de onde saíram os grandes mafiosos, né? Que... que foram pros Estados Unidos, né? Na... naquela época lá dos anos 50, né? 60 ali Sai de tudo aí, né? Esse aí é o berço da... da mafia, né? É esse lugar aí Entrando lá, a gente prega de novo no para-brisa Vamos filmar a estrada Chegamos na cidadezinha Aí, chegamos na ilha, galera, ó O portozinho tá aí na frente, né? O botão já ligou o bruto Os tanqueiros tudo aí Agora desse lado pega o carro de novo, né? E vamos... tem que sair pra dentro aí Ilha de Sicília Acho que esse daqui ele é mais pra caminhão, né? Não é pra carro, né? Porque o outro era bem mais próximo Ele ficou bem lá pra trás, né? Esse aqui é mais é pra caminhão Não é à toa que só tem o meu carro aí E... e... e um da polícia aí Que vem de carro dentro O resto é só caminhão Esse debaixo de mim aqui é o Turbostar Turbostar, né? Um Ivecão antigo pra caralho Cento e oitenta e quarenta e oito Esse é velho pra porra, hein? Volvo Os travecinhos tudo aí, né? Muito traveco Os portozinhos bem sem vergonha, né? Ah... Gua... Bom dia, Eu sei extravarde ali O que você está aqui? Você está aqui, eu não sei. Você anda? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu falo entre mim Eu sou quem fala entre mim Vamos Ina? 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 Sim Vamos 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 Sim Sim Nós somos os unidos com uma máquina pequena Com uma garota vicina a Estetano É, como eu falei, só tem caminhão aqui dentro Perone É Perone É Perone Agora é o seguinte É É É É Agora é o seguinte É 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 Agora você não sabe. Olha, você tem também os binários? Você tem os binários? E tem também os trenes aqui dentro. Tremestriere? Tremestriere, Messina. Bello Testa mata Bem-vindo em terra siciliana Ou em português Bem-vindo em terra siciliana Olha o lixo, vai, vai Vai lavando Olha só a lixaiada na beirada da estrada Olha que merda Olha que merda Olha que até lá tem 30 km Palermo, Messina, Catania Vamos pegar pra Catania Olha que merda Olha que merda Olha que merda Ela é fácil Palermo, Palermo, Catania Olha que merda Olha que merda Se questo c'è la freccia e rimane di là Non ho capito mai che può fare quello Guarda Taormina Taormina Volcão ativo De vez em quando Ele gosta de gosto de fogo pra cima Ele gosta de fogo pra cima Ele gosta de fogo pra cima Ele gosta de fogo pra cima E vai Não é Que merda E não é Os tempos A direita vai para a praia, a polícia, para a urnina. Eu sou a sua praia. Olha ali. Olha lá. Eu sou a sua praia. Olha que legal. Aqui eles tem um monte de coisa feita com artesanato. Feita com a lava do vulcão lá de cima. Um, last inch coisas. O capologo deles é Catania ou Palermo? Palermo? Você vê que aqui são mais curados? É uma outra impressão, não? Eu acho que eles são mais curados na terra E os sicilenses? Família, terra... Com respeito às famílias Minchia 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 É uma coisa que eu estou muito esperada Eu vou te chamar de alemã Eu vou te chamar de alemã Tu vêm na casa minha Eu te chamo de alemã Eu vou te chamar de alemã Eu vou te chamar de alemã Eu vou te chamar de alemã Diretamente da Sicilia mean, eu vou te chamar de alemã Então... Não vou te chamar de alemã Não vou te chamar de alemã É a porta-carta, né? Praticamente chegamos em cima, o mar está lá em marcha, vamos andar na cidade, é um vento meio desgramenta. Eu vou encerrar por aqui porque senão fica longo demais o vídeo, espero que vocês tenham gostado, como sempre. O vulcão está ali atrás, porque tem muita nuvem, não dá para ver direito. Está aí galera, para parar para comer alguma coisa e é nóis. Curtiu? Like para fortalecer a amizade, diretamente da Sicília. Beijo na bunda, até a próxima. Vamos lá. 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 Obrigado.